A Semana Nacional do Teatro em Teresina acontecerá de 23 a 27 de março com uma vasta programação em comemoração ao Dia Internacional do Teatro e Dia Nacional do Circo O público também vai poder, além de acompanhar os espetáculos, fazer a sua parte social através do que estamos propondo, que é você trocar o seu ingresso por um quilo de alimento não perecível ou ração para cães e gatos Na programação haverá oficina de teatro e circo, show de mágica, shows musicais, teatro adulto e infantil oficinas de palhaçarias, entre outras atividades Os atores Vitorino Rodrigues e Laris Sales estarão em cena Ela no espetáculo A Rainha do Rádio e ele no espetáculo As Sete Irmãs A Rainha do Rádio é a história de uma mulher, que é uma mulher com mais de 50 anos e que ela é locutora de um programa de poesia numa cidade do interior, numa rádio Então ela sofre todos os preconceitos de uma mulher solteira naquela cidade Desde 2016 nós estamos em cartaz com essa comédia maravilhosa do cearense Valdem Luiz Inclusive um espetáculo premiado, aqui os troféus melhores do teatro piauiense com ator e atriz revelação, figurino No Festival Nacional de Teatro de Floriano também ganhamos melhor texto e melhor espetáculo júri popular E é um espetáculo que a gente tem apresentado bastante Em cartaz na programação da semana também estará o espetáculo Os Porcos, de Bidi Lima Texto adaptado do conto original A Gente Combinamos de Não Morrer Estamos trabalhando, figurino de Bidi Lima também Estamos trabalhando assiduamente para dia 27 mostrarmos um bom espetáculo Além dos espetáculos com artistas com anos de bagagem e carreira A semana também abrirá espaço para jovens artistas que estão começando no mundo das artes No dia 27, último dia de programação Os alunos da Escola Técnica Estadual de Teatro Professor José Gomes Campos terão um momento cênico a partir das 16 horas na Galeria de Diretores e Café Literário Geno Moraes A realização da semana é da Associação Amigos da Arte e da Cultura do Piauí E patrocínio do Governo do Estado através da Secretaria da Cultura Uma semana comemorativa ao dia do teatro, dia 27 do teatro, dia do circo E priorizando nessa retomada os artistas do Piauí A famosa prata da casa, que sofreu com pandemia e tudo E colocar o artista piauiense em evidência Assim também fomentando plateia e trazendo o desejo que a juventude venha fazer teatro Venha fazer circo, venha participar desse movimento